Eu tava com o cliente, ela adoraria E eu não tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente amou Já foi pra ela que o poder chorou E de papel me tocou Só a salada, seu chefeleu O prédio inteiro sabe que a gente amou Já foi só eu até o poder chorou E de você eu não me sorvou Só a salada, seu chefeleu Mas essa vida, seu chefeleu O prédio inteiro sabe que a gente amou Eu tava com o cliente, ela adoraria Eu tava com o cliente, ela adoraria Eu tava com o cliente, ela adoraria